Vai falar eu e o meu irmão Evolec aqui nessa porra aí. Salve rapaziada, filha da puta. Aí ó, é o Infectral que vai jogar aí esse noob. Eu vou assistir só, eu vou narrar aqui a jogada aí. Dar uma jogada aí só pra manter os vídeos do canal nessa porra. E aí rapaziada, vai deixando o seu like aí, crescer o canal, vamos que vamos. A meta é 5k. É, nessa porra aí desse jogo aí. O 5k nós mandou uma foto nossa aí no Transformice. Caralho. Pelado ainda. Pelado, no banheiro. Pelado, olha que noob. Já começou no bando, se fosse eu tinha fistado, né, cês sabem. Pra quem não me conhece, mano, é Felipe aí, o dono da conta dessa porra aí. Dessa conta velha aí, ó, eu jogo só por jogar mesmo, conta lixa da porra. Dá um like aí, meu. No vídeo aí, nessa porra aí. Ajuda a nós aí, que nós vai trazer uns baguizinhos da hora aí pro canal. É, nós aí. X1 de... De times. Ó, já falando aí, ó, já que deu papo aí, ó. Todo mundo deixa seu nick aí, mas compartilha essa porra, viu. Pra dar uns julgadores aí, né. Vai fazer um X1 aí, ó. E aí, rapaziada, cês veem como ele é nuvem. Peidou na farofa. Eu sou bom. Ó lá aí. Ele que é o desumilde da conta, viu, galera. Ele não responde ninguém, não. Responde todo mundo. Ó lá. Ó o nome do cara. É hack, é hack. É hack. Relâmpago, vai relâmpago. Vai relâmpago. Vou nem quinar, porque aí se eu perder... Ó, relâmpago. Ó, ó. Ah, moleque. Ó lá, ó. Vou responder o moleque aqui pra dizer que eu não sou desumilde. Aí, ó. Ó o nome do cara. Não tem como, fi. Aí. O nome do moleque aí. Prodígio, transformista. Quem quiser ser recrutado aí, ó. É privado essa triba aqui. Não vai entrar ninguém. Nem pede pra recrutar, que eu não vou recrutar, não. Ó, tô full, ó. Ó lá, ó. Ó, meu... Mentiroso. Mentiroso aí, rapaziada. Minha avó jogando ali, ó. Vai perder ainda. Tremeu pro infect troll, viu. Titrão relâmpago lá, ó. Ó, você vai perder, vai perder. Errou aqui, ó. Errou. 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 Moleque vai roubar. Nossa, mano. Moleque vai roubar. Ah, moleque. Então faz... Nossa, ele vai logo mandar você tomar no cu. Vai se fuder. Ó lá, ele ia mandar mesmo. Ele ia te xingar, otário. Se fosse eu deletar. Ó lá, os caras trocando de conta. Já passou, já, fio, Er. É mesmo, hein. Ó. Aí, mais uma vaga aí pra adicional. Vai se fuder, mano. Para de ser burro. Eu quero jogar, fio. Ó lá, ó. Caralho, mano. Cheio de hack, tio. Deixa, meu amigo. Perdeu. Perdeu. Tremeu. Eu vi o relâmpago descendo ali, ó. Ó você perdendo também. Ó como ele é noob, ó. Puta que pariu, bate. De uma vez só, o louco. Olha. Ah, 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 ah. O moleque tá contando a história de vida aí dele, cara. Ué. Quem quiser que eu adicione lá com o xixo. Ah, vou deletar agora não. Com o xixo, viu, rapaziada. Quem quiser que eu adicione. Pô, vai se fuder, mano. Esse cara usando um hack aí. Você vai dar salto, você vai dar puta. Barra C, Evolec aí, rapaziada. Barra C, Evolec. Returns. Vai, moleque, lixo. Caralho, Evolec. Fala aí, mano. Você não tá jogando. Tô vendo você jogando, tio. Caralho, isso aqui, mano. Queria me apresentar aí. Meu nome é Matheus aí. Dono da conta. Fui eu que criei essa bosta aí. Dono da Evolec. Foi hackeado. Os caras não gostam dele. Os caras não gostam de mim porque eu sei jogar. Eles não. Já unei todo mundo. Eles transformei isso aí. Olha lá. Os caras jogando parecem leve. Igual. Mas era o mais leve do jogo. Eu era. Tô voltando aí, viu. Cês tão vendo aí, ó. Ó. Quando sou eu que tô jogando dá pra perceber. Já. Os dois últimos vídeos aí que tem aí. Fui eu que postei, viu. Eu só vou gravar vídeo falando aqui nessa porra agora também. É, porque jogando você não sabe, né. Aí, ó. E você tem que falar falando aí. Tem que jogar falando. Porque você não sabe jogar. Olha lá o leve, mano. Subindo aqui, ó. Tá ativo, ó. É isso aí, rapaziada. Eu mandei o like aí no bagulho. Pra dar uma divulgação no canal. Que ficou parado aí. Por causa desse lixo morto aqui. Que não postava vídeo. Lógico. Cê não queria que eu gravasse nessa conta, véi. É sua aí, ó. Vou burlar aqui. Ó que lixo. Se ele burlar, eu dou meu rabo aqui na conf. Tem que burlar e freestyle, viu. Não dá, não dá. É que noob. Olha que noob. Dá não aí. Quem sobe é só o leve aí. Eu subo. Claro, por isso. Você tomou... Foi hackeado. É, rapaziada. Deixa seu like, hein. Eu quero 2 milhões de likes aí no vídeo. Se não tiver 2 milhões, eu não faço mais vídeo. Aí, ó. Vamos pra 3k inscritos aí. Vamos se inscrevendo. Se quiser ver eu voando aí na race. Faço uns videozinhos massa. Ó. Ó. Roubou, roubou. Era pra você ter pulado direto, caralho. Eu vou ter que... Ah, mano. Dá licença. Mas vai ter que fazer... Eu vou ter que fazer um vídeo ensinando ele a jogar. Porque não sabe jogar, não. É ruim. É, eu fiquei parado aí. Bate no fogo e dá um pulo rápido. Isso. É o quê? Tem que... Pula. Vai devagar, não. Tem que ir a free race agora. Lógico. Eu sou a Ian e você é a Kimber. Ai, cara. Olha que é a Kimber. E o Ian. A Ian é um hackeado. Ai, cara. Era a minha conta, cara. Olha que inútil. Tá travando. Fazer bijota. Dá aqui e nada ali, ó. No... Good job. Good job. Nossa, passou direto. Você sabe fazer esse mapa? Sim. Tô vendo como você sabe fazer o mapa. Mais ou menos. Todo mundo coloca aí. Hashtag Evolec o dono da conta. Hashtag Evolec o dono da conta. O Hashtag Evolec joga mais que o dono da conta. É. Evolec lixo. Vamos ver se ele vai freestyle isso. Ah, vai ser fuder, mano. Noob. Esse jogo aqui tá muito lixo. Eu... É lixo pra quem sabe... O esquema é pegar saves aqui, ó. Só os noobs pegam saves. Fristar aqui pra calar sua boca. Vai, então. Burlar ali em cima. Vai, vai, vai. Se burlar... Pode desistir. Ah, se eu burlar aqui no... Aqui na... Ao vivo o bagulho vai ficar... Vai, burla aí. Vai direto no gelo. Direto no gelo. Eu sei, filho. Isso que eu sei. Que inútil, mano. Me parece que tem 40k. Ó, lixo. Conta PB, ó. Que nem comentaram aí. Essa conta não era PB. PB é meu saco, moleque. Pega aqui, ó. Pirocão aqui, ó. Cheio de V aqui, ó. Cabeça larga. Filha da puta. Ó, moleque. É leve, ó. Faz WJN, vai. Isso. Caralho, moleque. Ah, foi hack. Era meu, ficha. Filha da puta. Vai se fuder, mano. Jogo lixo. Cadê os moderador aqui nessa porra? Não existe mais. Não existe. Saudades. Não existe nem Tigranet mais. Quanto mais moderador. É filho, né? Tá dando uns lag aqui e tal. Agora se ele perder, ele é ruim. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Caralho, tem quadro lixo. Eu parava de jogar. Ó lá, ó. Como os caras perguntam se sou eu jogando com um noob desse? Tô voltando, rapaziada, ó. Ainda burla, ainda. Se as burla, ó. Ó lá, ó. Agora se ele perder, não tem como, né? Dá umas aulas aí, meu. Novinha de São Paulo. Vai comer teu... Eu só vou cancelar essa aqui. Cancelar o vídeo só se eu freestyle um aqui. Cancelar o vídeo. É. Tá bom. Vai cancelar o vídeo, galera. Tá vendo, né? Não vai ser nem postado mais o vídeo. Além de tudo, é porco. Ele vem tudo lixo. Ô, tigoronete. Não dá uma puta. Vai que você vai me dar de sala em todos? Vai ter isso daí, ó. Vou prestar um aqui, meu. Tem que esperar o evento agora. Hashtag infect gordo. Hashtag tira o evento da race. Olha esse Goku Zets aí. Olha esse Goku Zets aí. Não queria falar não, mas ele é um lixo, viu? Goku Zets é lixo. Totalmente lixo. Se tiver vendo esse vídeo aí, ó. Vai tomar no seu cu. Só arrampar no final da puta. Lixo. E se perguntarem quem foi que deletou ele, foi eu que deletei isso mesmo. Porque meter do louco comigo, eu logo deleto. Cadê? Não acaba não, vento. Esperando na sala lá de cima, Craig. Olha aí, ó. Prestar aqui, ó. Vamos farmar, vamos farmar. 13 ratos. Se ele não frestar, pode doar a conta. Hashtag tira o evento da race. Vamos que vamos. Ele quer pegar ficha, não quer pegar evento, não. Hashtag pau no cu do tigronete. Ele é viado, mano. Tem o maior cara de viado mesmo ainda. Inventou um jogo de rato. Todo mundo que joga rato é viado, assim. É. O vício da porra. O negócio é de enfiar a cabeça no pau. Oxi. Olha lá, agora ele fresta, hein. Caralho, esse teclado tá foda, mano. Ah, vai tomar no cu. Tá botando a culpa no teclado já, vocês estão vendo. Noob é foda. Põe desculpa em tudo. PC travando. Também não é desculpa não, que no outro vídeo eu frestei travando, tá? Eu frestei duas já. Colocar um viso da hora aqui. Aqui, ó. Aí. Aí, viso da hora pra freestyle. Tchau. Tchau. O que é isso?